Aqui mostramos uma praia desconhecida da maioria dos moradores de Miami e olha que ela só está a 10 minutos do centro Venha conhecer a praia secreta de Miami Bem-vindo ao Strata on the Road Nós somos Marília e Raul, moramos na Flórida e mostramos pra você a Flórida que você não conhece Vem com a gente! 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 Vem com a gente restaurar o trenzinho também! E o carrozinho! Vem com a gente restaurar o trenzinho também! 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 De barriga cheia, agora tudo é mais fácil É verdade Essas casinhas Eu achei que fosse Para só se vestir, mas o Raul Diz que parece que dá para Alugar para dormir, né Raul? Você pode alugar Aqui uma podia estar com a porta aberta Para a gente ver dentro, né? Está trancado, cadeado Afinal, descobri que as casinhas São vazias dentro É só um quadrado, 8 por 8 E elas são para você Trazer um colchonete Ou para você trazer Um colchão inflável Para dormir Esse é o É o cartaz oficial da Da praia Que é uma fotografia Que eu Vou botar Para vocês verem De um guarda Vida Um salva-vida Negro Que era aqui Que foi fotografado E hoje ele é o símbolo Dessa praia Ah Ah, esse cheiro de mar Dizem que isto é só Aqui Ah Fotoshoot Para rentar Dá o telefone Fotoshoot Com permissão Tirar fotografia Somente com permissão Fotografia do que? E essa área É só para Estou ficando Estar Área somente Para quem Aluga As cabanas É Não podemos Ficar aqui Dê um like Ou deslike Mas interaja Conosco Assim o Youtube Entende que o nosso vídeo Tem conteúdo de interesse E nos indica Para mais pessoas Para nos conhecer Não se esquece De comentar O que você está achando Dos vídeos Voltamos pro carro Os negros Com esse negócio No sul do país De ter a segregação Eles foram proibidos De participar Das praias de Miami E tinha Um milionário Afrodescendente Que comprou Uma Acho que foram Dezoito acres Se não me engano Oito acres Não me lembro Eu sei que Era uma ilha Onde hoje É uma ilha Muito famosa Onde a Oprah Mora hoje Que é A ilha Que eu esqueci o nome Essa ilha Fish Island Recebeu o nome Em homenagem Ao hoteleiro Carl Fisher Que disse Abre aspas A melhor maneira De mantê-los Longe da nossa praia É dar-lhes Um lugar próprio Fecha aspas E assim foi feito E aí Depois de muito Protesto Eles abriram Esta praia Só pra negros Que também Alguns hispanos Algumas pessoas Que se sentiam Mal Na dos brancos Vinham também A essa Mas era predominante Negro E aí foi feito Essa praia Que durou Desde 1945 Até terminar Essa segregação Depois ela foi fechada Em 1982 E Reabriram ela Oficialmente Em 2008 Diziam que era Muito cara A manutenção Ali Tá vendo Tá vendo Esse prédio Esse prédio Tem um Carrossel Aí dentro E em algum Lugar aqui Tem um Trenzinho Que você Sentava Meio corpo Podia Andar Num perímetro E durante As terças Quintas E sábado Eles fazem Tour Aqui Um tour Histórico Estacionamos O nosso carro Ali Vamos dar uma olhada É O carrocel Tá fechado Durante a semana O carrocel Só abre Mediante aluguel De no mínimo Duas horas Sendo 25 dólares A hora E no fim de semana Do meio dia A cinco da tarde É gratuito Também podendo Ser alugado Na parte da manhã Ou depois das cinco Até o pôr do sol Na internet Tem fotos Desse carrocel Mas eu mostro Pra vocês Aonde o coqueiro Está nascendo Olha onde o coqueiro Está nascendo O coqueiro O coqueiro É o amor da minha vida. A água está divina. Realmente está. Uma praia maravilhosa. E praia secreta. É verdade, é uma praia que não tem muita gente. Está vindo dois ali, tem quatro ali. Acabou de sair quatro. Por muito tempo eu não vou na praia. Então, aproveita. Aproveita. Oi, Marília. Oi, nós estamos aqui. Estou postando no... Olha que bonita essa praia. Essa parte, essa praia está muito legal, com árvores, mesas de piquenique e a vista de Fischer Island e o mar. Olha que monumento estranho. A Tunis Airlines da Turquia, comemorando a inauguração do voo de Miami a Istambul, fez esse castelo de areia em outubro de 2015. Ele já está muito desgastado e alguma das imagens não se percebe mais, como as pirâmides e a ponta suspensa de São Francisco. Mas ainda é suntuoso, com seus 45 pés de altura, o que dá mais ou menos 13 metros 995. E é a campeã, até agora, até onde eu sei, do castelo de areia mais alto do mundo. Foi apelidada de ponte entre Miami e o resto do mundo. Essa é a imagem quando foi terminada. Olha que beleza de pintura. É na lateral de um... Contêiner. Contêiner. O que será isso? Porque pra ter essa pintura é uma coisa fixa. Deve ser algum lugar onde eles guardam, sei lá, caiaque ou alguma coisa. Olha que gracinha. Na frente do que eu achei que fosse banheiro, mas eu acho que aí não é banheiro, não. Tem umas portas fechadas. Não, o azul é o banheiro. Passamos. Legal. Mas eu ainda acho que devia ter aquela duchinha de água que toda a praia tem pra quando você sair, daria. O único que não tá reclamando aqui é o Ted, que ele não entrou na água. Eita, olha só. Se é de seu interesse, aqui também tem uma trilha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto